E aí, galera, beleza? Aqui é Fala Vegista e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estou dando um vídeo muito top mesmo, que é trazendo mais um vídeo aí de WTDS para o canal. Hoje, especificamente, estou trazendo um ronco aí para o Volvo FH aí, mano. Muito show mesmo, ok? Mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e também ativam o sininho, né? Porque o WTDS aí está chegando inscrito novo aí no canal e pá, e muita gente ainda perde os conteúdos novos aí que estão saindo no canal. E também se inscreve no canal, porque, obviamente, está chegando aos 10 mil inscritos, né, mano? Então, aí, a base de 300 inscritos aí vai estar chegando aos 10 mil. E, mano, é uma meta muito top aí que a gente já está tendo a alcançar já faz um tempo aí. E, mano, é muito top mesmo chegar aos 10 mil inscritos, né, mano? Sempre aumenta o número a mais no contador aí. E, mano, é 10 mil pessoas aqui no canal, velho. Isso é louco, foi muita gente mesmo. E uma coisa que eu queria estar falando aqui a vocês. Vocês estão ligados? É o vídeo que eu acabei fazendo aí até uns dias atrás, uns dias ou semanas atrás. Falando aí a respeito do WTDS, das novas atualizações. E, galera, eu queria explicar uma coisa. Aquele vídeo não foi para falar mal de nenhuma empresa, entendeu? Foi só para dar críticas construtivas, entendeu? Do que eles poderiam estar mudando. Muita gente me interpretou errado. Inclusive, eu já apaguei o vídeo já. Já passou, já é passado e é azar, ok? Então, estou retornando aí aos roncos, né? Que eu faço bastante ronco aí para o WTDS. E, mano, esse aqui é mais um, ok? Esse aqui ficou muito da hora mesmo, mano. Inclusive, eu vou estar deixando aí uma demonstração de como ficou. Esse ronco aí já é o terceiro ronco aí da linha da Volvo, né, mano? Porque eu já fiz o ronco do Volvo FH Turbo. O ronco do Volvo VM. E agora estou fazendo mais um do FH, ok? Mas, então, é isso. Vou estar demonstrando como é que ficou o ronco. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Também ativa o sininho. E o WTDS está trazendo mais roncos aí para vocês, ok? Mas, então, é isso. Fica com o ronco. Valeu. Falou. E fui! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL